Olá, eu sou a Aretha Martins e esse é o Desafio, o programa de debates do IG. Hoje vamos falar sobre licença paternidade. Comigo aqui no estúdio está o Marco Aurélio Martins, que é coordenador executivo do Instituto ProMundo. Marco Aurélio, obrigada pela participação, por ter vindo até aqui. E o nosso outro convidado é o Fernando Pimentel, que é membro do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Fernando, obrigada pela participação. Então vamos começar. As mulheres, quando são mães, elas têm 120 dias para ficar aos lados dos seus bebês recém-nascidos. Já os homens têm um prazo bem menor, são cinco dias previstos pela lei para licença paternidade. Só que alguns casos já estão mudando aqui no Brasil. Recentemente, em Niterói, no Rio de Janeiro, a Câmara Municipal assinou um projeto de lei que aumentava para 30 dias essa licença paternidade. E é sobre isso que a gente vai conversar. Então, os cinco dias previstos na lei são o suficiente para essa licença paternidade? É preciso que esse tempo seja aumentado? Queria saber a opinião de vocês para a gente começar. Marco. Bom, eu sou completamente a favor da extensão da licença paternidade. Eu acho que os cinco dias que a gente tem hoje são insuficientes. Primeiro porque eu acho que a gente manda uma mensagem para a sociedade de que o homem não é necessário no cuidado. Então, eu não acredito que simplesmente estender o prazo para 30 dias vá resolver o problema. Eu acho que junto com a extensão, a gente tem que ter um processo de discussão profundo na sociedade sobre o envolvimento dos homens no cuidado. E na divisão das tarefas domésticas e também tarefas de cuidado com as crianças em casa. As mulheres, ao longo das últimas décadas, têm entrado cada vez mais no mercado de trabalho e os homens não têm feito esse processo de divisão das tarefas de cuidado e domésticas dentro de casa. Fernando. Nós achamos que os cinco dias estão adequados, até porque existem outros mecanismos que permitem o pai acompanhar a criança numa consulta médica, o pai assistir. Tem as férias de 30 dias no Brasil. Enfim, acho que existem mecanismos dentro do quadro atual que permitiriam que realmente o pai interessado na criança tivesse mais tempo no nascimento desse bebê para, junto com a mulher, compartilhar esses interesses. A sociedade hoje é muito diferente, não é igual a minha sociedade quando eu nasci, como eu falei anteriormente. E eu entendo que nós não podemos tratar dessas questões simplesmente dizendo 30 é bom, 5 é ruim. Porque analisando os países que nós pudemos analisar, 67 deles não têm nenhuma previsão dessa natureza, não chegamos a falar. O Brasil se encontra entre os 35 que têm a legislação indicando até uma semana. Países como a França têm cerca de 11 dias úteis. E chegando a níveis bastante amplos, como a Eslovênia, a Islândia, o próprio Japão, que chegam a ter 90 dias de uma forma alternada. E tem também modelos nos países nórdicos que tratam da licença parental, ou seja, fazendo um ajuste entre homem e uma mulher, aí sim compartilhando de uma maneira mais adequada isso. Seria um pouco para cada um, né, nesse caso. Seria um pouco para cada um e cada um dividiria essas tarefas. Então eu entendo que o Brasil, ele tem um arcabouço social bastante relevante, nós podemos questionar o funcionamento das nossas instituições, e é verdadeiro, SUS e etc., mas eu entendo que nós estamos bem cobertos nesse momento e existem mecanismos de negociação que poderão permitir que as empresas, os seus funcionários, os seus sindicatos estabeleçam padrões que eles julguem mais adequados. Eu acho que a gente não pode perder de vista que nós temos, sim, um arcabouço, o Brasil é pioneiro, tem uma lei que favorece e as mulheres têm mais tempo, até porque as mulheres têm a questão da amamentação e o homem não amamenta. Então isso tem uma questão até biológica, física, a mulher precisa, e estudos já mostram que uma criança que é amamentada até os seis meses de idade, ela tem uma infância, um crescimento diferente daquela que não tem essa oportunidade e que às vezes infelizmente ocorre pelo próprio problema de aleitamento da própria mãe. Mas enxergamos que existem mecanismos adequados para que? Agora, ninguém pode ser contra discutir o melhor para o futuro de um país, um futuro da humanidade. Se a gente tivesse esse aumento da licença-praternidade, cheguei a ler alguns artigos falando que talvez o homem pudesse até voltar mais motivado para o trabalho, porque ele talvez tivesse menos preocupações, já estava um pouco mais tranquilo, porque já deixou o bebê um pouquinho maior, não é tão grande assim, ainda só tem um mês, mas já curtiu ali um pouco. Como que você vê isso, Fernando? Exatamente. A gente não pode analisar, é claro que a questão da ineração para folhas de trabalho, a questão para a economia é uma questão fundamental. A gente não pode olhar para essa questão tão importante para a sociedade por um simples aspecto. Por exemplo, a coisa do bem-estar do profissional, o balanço entre o tempo que se gasta no trabalho e o tempo que se gasta dentro de casa. A gente tem que pensar também que o grande objetivo de estender a licença-praternidade é fazer com que esse homem tenha a oportunidade de estar mais próximo dessa criança e estar mais próximo da criança, não só porque é bom para a criança, mas também porque é bom para a companheira e é bom para ele também. Você acha que quando ele retornar para o trabalho, talvez ele possa retornar mais tranquilo, possa até ajudar nesse caso? No caso dos países nórdicos, como o Fernando citou, a Suécia, a legislação é da década de 70. Então já existem estudos de impacto sobre esse benefício na vida desses homens, na vida dessas crianças. Então existe sim, melhora no desenvolvimento cognitivo da criança quando o homem tem um tempo de qualidade passado junto com a criança e também benefícios para a própria saúde do homem, porque quando o homem passa a cuidar de fato, ele passa a se preocupar em viver mais, em viver mais e bem. Então a gente tem que pensar isso, essa questão não só do ponto de vista econômico, pensar também do bem-estar físico, psicológico e o bem-estar da saúde. Eu dizia antes, os homens no nosso país vão até o sistema de saúde pela via da emergência. Isso tem a ver com o que a gente ensina lá atrás, tem a ver com o cuidado que a gente aprende desde criança. A gente fez uma pesquisa que se chama IMAGIS, que é uma pesquisa sobre atitude de homens em relação à equidade de gênero. Grande parte das pessoas que responderam a esse questionário e que tinham atitudes equitativas em casa, atitudes igualitárias de gênero, eram pessoas que viram seus pais tendo essas atitudes também equitativas dentro de casa. Isso tem um efeito na prevenção da violência, porque homens mais igualitários são menos violentos. Isso tem um efeito em outros aspectos. A gente não pode olhar para simplesmente a questão da, embora seja super importante, a questão econômica, mas nós como sociedade deveríamos debater esse tema de forma mais ampla para escolher quais são as nossas prioridades. Falando sobre esse tema da economia, que eu queria fazer uma pergunta para você, Fernando. Dá para saber quanto que uma empresa gastaria se ela tivesse que ampliar dos 5 para os 30 dias, por exemplo, uma licença paternidade? A gente está preparado para poder dar esse tipo de licença paternidade? Nós fizemos um cálculo estimativo, considerando as informações da RAIS e pegando os profissionais com carteira assinada com 18 anos até 64 anos. Não fizemos nenhuma discriminação pré nem pós, mas para fazer um corte que pudesse adequar-se mais à questão da paternidade. E, ao mesmo tempo, vimos o número de mulheres que receberam salário maternidade em 2012. Isso é uma pesquisa com base em 2012. Os 5 dias pagos e gozados pela licença paternidade em 2012 custaram, com base no salário médio, 155 milhões de reais. Se levarmos para 30 dias, o custo das empresas passaria para 910 milhões em 2012, trazendo a valor de hoje mais de um bilhão de reais. Portanto, eu concordo que nós não estamos falando só de uma questão econômica, mas eu também não tenho absoluta convicção e certeza de que a questão cultural, essa sim, para mim, é fundamental, qual é a intensidade da relação. O sujeito ficar um mês dentro de casa e indo para a rua passear e deixar com a mulher, isso não vai acontecer, isso prejudica a economia. Então, nós temos países como a França, que tem 11 dias úteis, que ninguém pode questionar que a França não tem bons estudos, que a França não tem uma análise muito profunda sobre esse tema e que não seja uma sociedade que tenha essa visão, digamos assim, de maior cobertura social. Eu acho que essas questões podem ser muito mais bem trabalhadas e cuidadas no âmbito da maturidade das negociações envolvendo trabalhadores, envolvendo seus empregadores, envolvendo a própria sociedade que tem que fazer as suas opções. Por exemplo, supondo que fosse levado para 30 dias, qual é a matéria que foi feita? Será que alguém vai poder botar um GPS no pai para saber se o pai vai ficar cuidando da criança ou não? Por exemplo, nós estamos aqui observando no próprio Bolsa Família que as mulheres são aquelas que recebem o pagamento. Por quê? Porque identificou-se com clareza que são elas as que fazem a sustentação da casa. Portanto, eles não estão pagando aos homens, estão pagando às mulheres. Agora, precisamos sim, como sociedade, evoluir e estamos evoluindo. Eu falei, eu sou de uma família de cinco irmãos. Na minha época, a minha mãe só ficou cuidando da gente. A minha filha não, ela trabalha junto com o meu genro, tem duas meninas lindas. No entanto, é um compartilhamento que eu acho que aí poderemos começar a encontrar caminhos. Essa licença parental, por que você não pode trocar. A mulher, eventualmente, pode vir trabalhar um pouco mais cedo, se assim for o caso. O homem entra ocupando um determinado pedaço. Mas de uma maneira, não de enxergar isso como tem 30 dias, a criança vai ser feliz. Eu não posso concordar. Eu vou precisar interromper vocês, porque o nosso programa está na reta final. E agora, passa rápido, não passa? Quando a gente vê, o tempo já foi. Mas vocês têm um pouquinho para a gente terminar esse programa, que é a hora de colocar vocês em xeque. Que é quando um pode fazer a pergunta um para o outro para a gente finalizar. Alguém quer começar? Eu posso começar. Então, Fernando, você é contra a extensão da licença paternidade, mas você não é contra o envolvimento dos homens, cada vez mais na vida familiar, envolvimento dos homens com cuidado. Se não é pela via da extensão da licença paternidade, quais são as alternativas que existem hoje na mão dos nossos trabalhadores para fazer esse balanço que eu estava dizendo entre o tempo passado no trabalho e o tempo de qualidade para os filhos dentro de casa? Bom, assumindo que nós temos uma sociedade democrática, livre negociação faz parte das relações de trabalho e emprego, nós podemos, sim, debater no âmbito das convenções trabalhistas possibilidades de estender ou não, de aumentar ou não esse tempo em função de cada categoria. Por outro lado, eu também vejo com muita praticidade, podem achar até que eu vou cometer uma heresia no que eu vou falar, mas hoje todo mundo sabe mais ou menos quando é que vai ter o filho, não é muito novidade. Então, eu acho que a primeira coisa que um pai com vontade de acompanhar seu filho deve fazer é programar suas férias na sequência dos cinco dias, que ele vai ter 35 dias com a criança e mais à frente nós vamos usar os outros mecanismos existentes, como por exemplo, abono de faltas para acompanhar a criança ao médico, etc. Eu vi exemplos muito interessantes agora numa viagem que eu fiz ao sul de empresas que construíram o hardware da creche, a prefeitura opera e ela ficou com metade das vagas. Isso permite a mãe ou até o pai, no seu horário de almoço, ir para um local que ele vai acompanhar e ver que a criança está bem cuidada. Porque, na verdade, a criança você vai cuidar durante muito tempo. Claro que os primeiros dias são cruciais e os estudos mostram isso. Vou ter que te interromper para dar tempo para você fazer a pergunta para o Marco Aurélio. Marco, eu admiro muito esse trabalho. Eu acho que o terceiro setor tem uma função fundamental na sociedade brasileira, na sociedade mundial. E eu gostaria que você pudesse me colocar o que a ONG, a ONG, que você desenvolve esse tão importante trabalho, está desenvolvendo para esse aculturamento da participação paterna no quesito cuidar das crianças, cuidar do lar, até porque nós estamos tendo tantos casais e tantas famílias diferentes. Como é que essa ONG está vendo isso e como é que a gente pode trabalhar e ajudar nesse sentido? Bom, obrigado, Fernando, pela pergunta. Bom, a gente trabalha em uma organização que pretende desafiar o que a gente construiu culturalmente como masculino e como feminino. E a gente também, por essa via, defende a prevenção da violência contra a mulher e contra as crianças. Como é que a gente faz isso? Discutindo o que é ser homem, discutindo o que é ser mulher, quais são os benefícios e quais são, na verdade, os riscos dessa cultura. E um desses aspectos é a questão da paternidade, mas pela via do envolvimento dos homens com o cuidado, dos homens no cuidado. Agora, a gente, só para, de repente, discutir um pouquinho o ponto anterior, o cuidado, a gente está falando de qualidade no tempo. A licença paternidade, por si só, ela não resolve o problema. A gente tem que pensar, simplesmente, de que forma essa questão vai ser trabalhada e não a lei... a lei, por si só, não produz adesão social. Marco, eu vou precisar que você finalize a sua resposta, porque o nosso tempo está acabando mesmo. Bom, eu vou dizer o seguinte, que quem tiver interesse em saber mais sobre o trabalho do Promundo, o nosso site é promundo.org.br. Além das questões relacionadas à paternidade, também a gente trabalha temas relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes, a discussão sobre gênero nas instituições, na escola, na saúde, a violência urbana, porque todas essas questões que eu falei relacionadas à masculinidade, à construção dessas masculinidades, tem impactos em vários aspectos da nossa cultura. É isso aí. Bom, o debate não acaba por aqui, o desafio acaba por aqui, mas o debate continua na internet, é só você deixar o seu comentário. Afinal, o que você acha sobre a licença paternidade? Deve continuar com os cinco dias? Deve ser aumentada? Deixe a sua opinião. Queria agradecer a participação dos nossos convidados. Marco Aurélio, obrigada por ter até aqui. Obrigado pela oportunidade, Aretha. Fernando, também obrigada pela participação. Obrigado, Aretha. E parabéns pelo programa e pelos temas tão relevantes que são discutidos aqui. Obrigada. E esse foi mais um desafio. A gente se vê no próximo. Até lá.